Miquéias, capítulo 7 Ai de mim! Sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mau. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram. Não, naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais. As filhas desobedecem as mães. E as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor. E confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Inimigos, não zombem de nós. De fato, caímos. Mas ficaremos novamente de pé. Agora, estamos na escuridão. Mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus. E agora teremos que suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz. E nós seremos salvos. Quando os nossos inimigos virem isso, ficarão envergonhados. Pois disseram, Onde está o Senhor, o Deus de vocês? E agora vamos ter o prazer de ver os derrotados. Eles serão pisados como a lama das ruas. O povo de Jerusalém está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Assíria, do Egito e da região do rio Eufrates. Virão dos mares e das montanhas mais distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. Deus, ó Deus, nosso pastor, cuida de nós, o teu rebanho. Pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizeste no passado, lava-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas verão isso. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão no pó, como cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão das suas fortalezas e cheios de temor. Voltarão para o Senhor, nosso Deus. Ó Deus, não há outro Deus como tu. Pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós. Acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados. Tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Amém. Amém. Amém.